Nós vamos receber com muita alegria essa jovem essa pequenina adoradora mais que Deus está já proporcionando momentos de de grande prosperidade e vocês vão ouvir muito falar sobre ela para que a Kevin Bianca vem cá, vem e eu queria muito para vocês receber se a vida era um caminho porque eu fiquei sabendo um pouquinho das suas chamarem o seu testemunho é e o fato de ela estar aqui hoje já é um caminho de bênção de Deus louvaram Deus também com Jônatas e de toda a equipe que tem trabalhado, não é? acordar mil e de todo o pessoal que quer acreditar e Deus está levantando uma geração muito forte não é? a Fabiana você sabe que eu senti muito a vida da Fabiana eu senti muito ela nem passou de um lado porque eu eu senti muito a Fabiana eu senti muito a Fabiana onde eu estava onde eu pastorei a Fabiana sempre estava a gente era parceiro ela esteve aqui na regia de fevereiro sempre foi fevereiro ou março quando eu estava aqui na regia e foi um instrumento de Deus para nós só que Deus ele não tem que dar satisfação com ele ele não tem que dar satisfação a Fabiana está diante do Senhor já esperando o grande dia mas o Senhor está levando uma nova geração e eu creio nas grandes coisas que o Senhor vai fazer e eu quero que vocês recebam com muita alegria nos passos orações na história da festa da jovem para que Deus possa ter os que nos tem e para que Deus possa prosperar a caminhada amém gente? vamos receber aquela embriana que nesse momento com muita alegria a primeira vez é uma parte do Senhor amém para quem já conhece essa história eu sou uma menina que foi que mora na temporada e descobriu meter no bolo de pote na rua passei na manchonete moço comprou um bolo de pote aí ele comprou um bolo de pote aí eu vi a caixa de som e falei posso contar? posso contar? eu sou melhor eu contei eu contei me dar uma montagem Eu queria agradecer também a oportunidade ao nosso bispo Samuel Ferreira e a nossa bispa, querida, o nosso pastor Eduardo Souza, que Deus abençoe o ministério deles e continua a pessoa na vida de Deus. Então, ele dá apoio, o nome da minha candidata, e o vídeo pegou em cima. Tive muitas oportunidades, muitas vezes me chamou da batalha brasileira, e porém não é só a oportunidade de acordar mais. Sim, hoje o Paulo é o meu senhor. O inimigo pode ter essa lata pra vocês, mas quem é ali, vai chegar e vai chegar e vai chegar. Mas quem é ali, vai ficar no chão. Mas quem é ali, vai chegar e vai chegar. Quem é ali, vai chegar e vai chegar e vai chegar. Quem é ali, vai chegar e vai chegar. Que beleza! O que você passou, o que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você passou, o que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você passou, o que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você passou, o que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você passou, o que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. O que você perdeu, na paz que eu tinha ficado, sonhos que se esqueci. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL